Estamos recomeçando o segundo da série de debates promovidos pelo site de Veja sobre o julgamento do Mensalão. A editoria política do site de Veja selecionou a frase do dia, na verdade são duas frases. Primeira, José Dirceu foi o mentor do esquema e Marcos Valério foi seu principal operador. Frase, evidentemente, do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Segunda também é dele. Alguns dos saques feitos pela quadrilha impuseram que policiais e carros fortes fossem contratados tamanho o volume de recursos. Vamos ver agora a imagem do dia. Aproveitando a imagem, eu queria chamar o repórter, nosso repórter em Brasília, Gabriel Castro. Gabriel? Oi, Augusto. Como é que está o clima aí no Supremo, no plenário, na plateia e fora do tribunal, Gabriel? Olha, Augusto, hoje como houve apenas a leitura do relatório da acusação, não houve nenhum bate-boca como ontem. O clima foi um pouco mais tranquilo. E, apesar da assertividade das palavras do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, os advogados dos réus dizem que isso não muda a situação dele, já que todas as acusações eram conhecidas. Como a situação de hoje foi bastante longa, os ministros frequentemente saíam e voltavam do plenário, inclusive o presidente, o ministro Carlos Lélio Brito. Quem costuma ficar a maior parte do tempo fora do local das acusações é justamente o relator do caso do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa. Esse porquê sofre de um problema crônico nas costas. O ministro Joaquim tem até uma cadeira ortopédica diferente das colegas e também costuma ficar muito tempo de pé em plenário. De qualquer forma, os ministros que deixam o local podem assistir as sessões pela TV do cafezinho, que fica logo ao lado. Os réus, como era de esperar, não apareceram e, com isso, os lugares reservados a eles ficaram vazios. Dessa forma, os assentos poderiam ser ocupados pelo público em geral, o que também não aconteceu por simples falta de interessados. Resultado, as quais 300 cadeiras, dezenas, ficaram vazias no plenário. E, a exceção de alguns poucos, solitários, manifestantes, como nós vimos aí na imagem, não mais do que 10 pessoas, também não houve protestos por aqui, viu, Augusto? Muito obrigado, Gabriel. Uma pergunta pelo Twitter da Francis Lane Molina. Quer saber quando é que vai terminar o julgamento? Até quando vão os debates? Quando serão pronunciados os votos? Como é que termina isso? O que eu sei é que não há uma data fixa de término, que depende, por exemplo, o relator a princípio falaria durante quatro dias, o que dificilmente ocorrerá. Inclusive pelos problemas de saúde relatados até agora pelo Gabriel, foi o que mais se assentou da sessão hoje. Então, provavelmente, ele vai falar uma manhã, vai fazer um resumo do voto e entregar aos senhores ministros o voto dele. Agora, o ministro, o revisor, tudo indica, inclusive porque ele falou ontem, mesmo com a sua leitura vertical que ele fez do processo, ele vai ocupar dois dias, com certeza, tal. E aí vai se estender, pode chegar por volta do dia 13 de setembro. Aí vai ser a grande questão, a partir do voto do ministro Lewandowski, a questão da aposentadoria do ex-presidente César Peluso. Isso, ele vai ter tempo de votar? Eu estava lendo o regimento, eu até trouxe aqui. Por favor. O artigo 134 do regimento do STF diz que é possível, o artigo 135, para ser mais preciso, concluído o debate oral, etc., os ministros poderão antecipar o voto se o presidente autorizar. Então, é possível se antecipar o voto. Isso poderia ser o caso do ministro César Peluso, tal. Agora, há uma ordem, que é uma ordem de antiguidade e de voto, que o terceiro voto é da ministra Rosa Weber. Votos mais novos, até o presidente, que é o último a votar, que é o Ayres Brito. Essa que é a grande questão, porque hoje os jornais dizem que os advogados de defesa estão satisfeitíssimos, porque com a questão de ordem de ontem atrasou o julgamento. E com isso o Peluso não votaria, porque supostamente ele condenaria parte dos réus. Eu acho que essa análise é absolutamente equivocada, porque o César Peluso vai votar e o próprio presidente vai colocar o plenário e dificilmente o plenário vai recusar o voto de um ministro, inclusive que recém saiu da presidência do Supremo. Os advogados de defesa podem falar por mais de uma hora? Só para completar, o pedido de antecipação de voto é usual. Não é uma coisa excepcional. Acontece, e a gente já viu acontecer muitas vezes. A questão do advogado de defesa é interessante. Eu acho que deve, se o advogado, e a gente viu um pedido agora há pouco do advogado... O advogado Marcos Valério, que é mais tempo. Eu esqueci aqui, eu vou pegar o Marcelo. O Marcelo Leonardo pede mais tempo, dizendo que uma hora para ele não é suficiente. Ele pediu, me parece, mais uma ou mais duas horas para fala, ou duas horas para fala, o que foi indeferido. Eu acho que, num julgamento, com essa complexidade, com esse volume de informações, de documentos, eu acho que é correto, desde que, obviamente, não seja abusivo, mas não acho. Eu acho correto a possibilidade da defesa ter um exercício amplo. E se para a defesa for necessário, por esclarecimento do fato, essas duas horas, acho que não vejo mal. Melhor que pudesse. Claro, você pega um advogado e ele vai falar... Mas isso não prejudicaria, não deixaria em desvantagem a acusação? Porque a acusação teve cinco horas para fazer acusações a 38 réus, ou 36. São alguns minutos para cada um. Também acho que se a acusação sentisse necessidade, se não desse tempo de ler... Ele pediu mais tempo. A acusação, basicamente, leu o texto que ali estava. Ele realmente leu o texto. Se para ler o texto não desse tempo de acabar... O texto foi limitado, a leitura foi limitada a cinco horas. Acho que até passou um pouco, salvo engano, ultrapassou as cinco horas. De qualquer forma, acho que se tivesse necessidade de mais meia hora, de mais uma hora, acho que é válido toda a informação para um caso dele. No final da história, nós estamos discutindo se vamos condenar ou vamos absolver. E precisa dar uma explicação hoje, porque é público e ao vivo, enfim, o julgamento, até para a população, acho justo que os fatos sejam esclarecidos. E acho que essa pressa é prejudicial. Eu entendo o problema do Peluso... Pressa. Pressa, pressa. Não, hoje nós estamos com o julgamento apressado, por conta da saída do Peluso. Sete anos. Não, mas sete anos. Sete anos. Desculpa, os casos... Cinco de processo. Os casos no Supremo hoje demoram cinco anos, é pouco, infelizmente, mas é... Pois é, mas se os réus apresentaram 300 testemunhas, algumas das quais no exterior, não há o que fazer. Apresentaram todo o número que é permitido em lei. Não apresentaram mais do que a lei permite. Perfeito, mas a lei é falha. Então, não atrasa, não. Atrasa, claro. Eu acho que a revisão, pelo que eu estou entendendo, o Lewandowski não decidiu revisar nada, alterar nada no processo. Resta agora ele o voto. Então, eu não acredito que ele, para ler o voto dele, vai demorar dois dias. Eu não acho que o Joaquim Barbosa vai usar os três. Acho que não. O Lewandowski, se tivesse que revisar alguma coisa, já teria que ter apresentado, do ponto de vista técnico, olha, tem uma falha processual aqui, que era o que ele deveria fazer. Não fez. Então, ele não encontrou a falha. Agora, resta ele ler o voto. Não, o momento é no voto. Até na falha técnica, o momento é no voto. Agora, dois dias? Não, mas não acredito. Eu veja, eu não acho que exista, honestamente, não acho que exista uma vontade interna, seja de ministro, seja dos advogados, em atrasar o julgamento para tirar, por exemplo, o Peluso. Não acho que o Peluso venha com voto muito diferente do que vai se votar qualquer outro ministro. É um homem de bom senso, é legalista. Ou seja, eles vão discordar, né? Os ministros vão condenar, mas ele vai votar. A disposição do tribunal é que ele vota. Vai votar, ele vai antecipar o voto, vai votar. Eu não vejo essa... Até porque, vamos imaginar, hipoteticamente, que Peluso não votasse, né? Pura hipótese. Porque o voto dele está pronto, né? Ainda que não vote. Mas vamos imaginar que não votasse. Qual era o resultado? Imagina que entraria um novo ministro, que não conhece o processo desse volume. Mas que pode votar segundo o regimento. Pode, mas para isso precisaria certamente pedir vista dos autos. Isso poderia... Não acho que... Mas é por duas sessões também. Só pode pedir vista por duas sessões. Mas eu não acho... Mais ou menos. Porque você pode pedir vista num processo como esse. Qualquer ministro pode pedir vista e... Mas ninguém vai pedir depois de tantos anos. Se pedir é um escândalo. Mas aí... Poder, pode, né? Mas acho que pode. E acho que pode. Acho que tem direito. E se tiver alguma dúvida com relação à prova, ao que foi falado, tem que pedir. Mas depois de cinco anos você vai ter dúvida? Mas o ministro que está votando não teve acesso àquilo. Os cinco anos foram cinco anos. Teve sim. Você está dizendo ao... Aos autos. Aos autos. Eles foram colocados, foram disponibilizados lá no site do Supremo. Todos os dias. Prova nova, né? Prova nova não tem. Não, tem as provas colhidas. Colhidas, é. Mas não acho... Não acho que tenha uma preocupação ou uma vontade ou uma ânsia, vamos dizer assim, de atrasar o processo. Não acredito. Acho que o processo deve seguir... O julgamento deve seguir o tempo natural do julgamento. E acho que nós chegaremos ao fim sem maiores surpresas no sentido de... A gente fala de artimanha, da defesa... Você acha que termina quando? Eu acho que termina mais ou menos no tempo marcado. E se passar um pouco, não passa muito. E acho que o Peluso... Qual o tempo marcado? Nós estamos... Está determinado para setembro. Eu não tenho exatamente a data. Dois dias antes da aposentadoria do Peluso, se eu não me engano... Não, não, é dia 3. É dia 3. Estava marcado para um pouco antes da saída do Peluso, final do mês. Eu acho improvável. Acho que vai se estender um pouco mais. Veja só, botando na ponta do lápis, ainda dá tempo. Aí a questão é saber se... Se haverá manobra... Quando eu digo manobra, eu digo dentro da legitimidade ali do que podem fazer os advogados. Na ponta do lápis, ainda dá tempo. Agora uma outra questão. Por exemplo, pergunta ao Carlos Vasques. Essa pergunta tem sido recorrente aqui. No caso, ele se refere ao José Dirceu. Existe alguma chance de José Dirceu ir para a cadeia? Para que não sejam frustradas as expectativas, até acho que a gente devia conversar sobre isso. Se forem condenados, o que vai acontecer com os ganhos? Preso ninguém vai. Até pelo uso da prescrição. Pode ir, pode ir. Acho improvável. Mas enfim, queria que vocês comentassem. Pode ir sim. A possibilidade desde a absolução à prisão. Os crimes até quatro anos, você pode cumprir em liberdade, em regime aberto, que se chama. Isso é que eu digo. De quatro a oito anos, qualquer pena de quatro a oito anos será cumprida em regime semiaberto. Mais que oito anos em regime fechado. Para o que pode acontecer é que uma pena maior de quatro anos, até para fugir da prescrição, porque até quatro anos a maioria estará prescrito. Até quatro anos a maioria vai estar prescrito. Vai estar prescrito. Então, mas uma pena de mais de quatro anos fará, não estará prescrito e fará com que a pessoa possa ir para a cadeia. Ou vá para a cadeia. Vai, num regime semiaberto, num outro regime não fechado, mas é cadeia. O Zé Dirceu, ele está acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha. Veja que a corrupção, a pena de corrupção vai até, a máxima vai até 15. Até 15. Quer dizer, dá cadeia. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa aí, que é a seguinte. Eu não acredito... Aí, cada um, o telespectador, o internauta vai julgar-se na melhor ou na pior das hipóteses. Eu não acredito que o Zé Dirceu vai ser condenado a uma pena que lhe renda a cadeia. É isso que eu queria ouvir de você. Acredito, acredito que não. Mas isto não é, embora pudesse ser desejável sob muitos pontos de vista, mas eu acho que isso não é relevante nessa história. O que o Zé Dirceu não quer ser, e do ponto de vista político é a questão relevante, ele não quer ser condenado. Condenado. Ser condenado, ainda que há dois meses, significa tirar dele a condição política e moral de ser o líder efetivo do PT, de ser o chefe efetivo do PT. Ele pode continuar a ser esse chefe da sombra. E ele precisa da absolvição para que possa chegar ao público e dizer, era tudo uma grande conspiração contra mim, para me tirar do jogo político. O Supremo me absolveu. Então, importa menos para quem tem essa angústia saber se vai ser condenado a tantos anos ou não, se pode ser preso ou não, pode, mas acho difícil, do que a questão de qualidade, de mérito. A condenação em si. A condenação em si, que é a questão política. Eu acho que relevante, de fato, é que a gente acabe isso olhando o que foi apresentado e saia convicto de que seja condenado, seja absolvido, foi em função do que foi apresentado ali, do que teve de prova, seja para condenar, seja para absolver. Então, para mim, o relevante é que a gente acabe, e talvez tenha alguma coisa boa na publicidade desse julgamento da forma que está, porque, por um lado, se cria um certo espetáculo e uma pressão popular que, muitas vezes, atrapalha, não ajuda o julgamento. Mas o importante do acompanhamento é que a gente saia disso dizendo assim, acompanhei e, enfim, não tinha provas para condenar ou tinha provas para condenar. Para mim, o mais importante de tudo é que fique claro para a população que o Supremo, e é o que se espera do Supremo, é que julgue de acordo com as questões objetivas apresentadas, com a técnica. E acho que é o que vai acontecer. Acho que o debate vai ser uma grande aula jurídica e a gente espera que as questões sejam menos políticas e mais efetivamente técnicas. Sua expectativa, Guilherme, o que você acha? Eu não gosto do ritual desse julgamento, porque, inclusive, acho que uma desproporção entre defesa e acusação. A defesa vai ter muito mais espaço que a acusação. Quer dizer, eu acho que não há igualdade. A defesa vai ter uma hora e, se a gente dividir o tempo que a acusação fez, dá cerca de 10 minutos. Então, há uma desigualdade aí. E é também ruim para quem assiste, para qualquer cidadão que assiste a essa sessão, que deveria ser assim. Dos 38, você tem acusação e defesa, né? Acusação e defesa, porque agora cria uma situação anômala. Quando for o advogado que vai defender o réu número 30, ninguém lembra do que o procurador falou. Segunda que serão 38 horas descaracterizando a acusação do procurador-geral. Então, eu acho que não. Primeiro, esse ritual, eu acho que não serve. Porque se o Supremo vai funcionar como tribunal, como um tribunal onde tem a acusação e a defesa, tem aquilo que a gente sempre vê tradicionalmente, ao mesmo tempo, entre para acusação e defesa. E, dessa forma como é feito esse julgamento, eu acho que esse ritual não é o melhor, infelizmente. Eu acho, claro, pelo número de acusados, é muito grande, são 38, mas são 36, na verdade. Então, eu acho que criou essa situação meio anômala, que não há uma igualdade. A defesa tem muito mais direitos de defesa do que a acusação de acusados. Agora, voltando, só um minuto, pode ver, voltando às acusações formuladas hoje, repetidas hoje pelo procurador-geral. Qual é o peso da prova testemunhal? Porque ele deixou claro, baseado em provas testemunhais, é muito difícil, Zé Dirceu, se explicar. Qual é o peso, você como advogado? É uma prova, agora, tem que ver se essas provas, porque aqui, como você tem muitas pessoas com interesses políticos, porque, afinal de contas, isso tudo acontece dentro de um escândalo político, com relações políticas, não só pragmáticas, mas políticas, você não sabe exatamente qual é o, vou dizer assim, a verdade, não estou dizendo aqui que alguém mentiu, mas efetivamente a intenção daquela pessoa que falou ou não falou. Eu acho que a prova testemunhal tem valor e, obviamente, tem, mas ela tem que estar consubstanciada, corroborada por provas técnicas, por elementos... Queria que o... Desculpa, nós estamos nos minutos finais aqui do programa, queria que o Vila falasse sobre isso também e encerrasse com as suas considerações, depois o Reinaldo. Vila. É, eu estou realmente, como um historiador acompanhando os fatos, é muito curioso agora com a defesa, que vai ser apresentada a partir da semana que vem, claro que... A segunda-feira, como é? A partir de segunda-feira e, claro que eu sempre, acho que pela história do Brasil, pela impunidade, eu estou muito descrente em relação a condenações, não estou falando de prisão, porque isso certamente não vai ocorrer, dificilmente ocorrerá, ou senão vai sobrar para, por Marcos Valério, cada núcleo vai sobrar para um, né? Provavelmente. Mas eu estou muito curioso agora para ver como é que a defesa vai responder frente às acusações apresentadas pelo provetor-geral. Reinaldo. Eu vou pinçar aqui algumas coisas. Vamos ver. O dinheiro do Banco do Brasil foi usado. Era para devolver dinheiro para o Banco do Brasil, a agência de publicidade não devolveu. E depois, esse dinheiro, segundo a lógica dos fatos, foi parar na mão do Delubo Soares. Então, houve um crime aí, de apropriação do dinheiro do Banco do Brasil. Houve empréstimos fraudulentos do BMG, do Banco Rural, com base em expectativas de ganhos do Banco Rural, no caso de um outro banco no qual ele estava interessado lá, em resolver o problema. Os crimes aconteceram. A pior coisa que pode acontecer nessa história toda é acontecer o crime, mas a gente não encontrou os criminosos. O crime sem criminosos. Aconteceu o crime, há os criminosos. Quem são? Então, fizeram o quê? As provas testemunhais, eu acho que elas são bastante fortes, até porque alguns ali, de novo, não deixariam atos de ofício porque são bastante inteligentes para não fazê-lo. Então, aconteceu o crime, a dinheirama era movimentada, tinha o carro forte levando 600 mil. É preciso saber quem são os criminosos. Quem são? Perfeito. Isso eu preciso apontar. Vamos ao resultado final da enquete. Você acha que os réus serão condenados ou não? 53% acreditam que sim e 47% acreditam que não. Terminamos aqui o segundo debate da série, transmitida ao vivo, pelo site de Veja. Muito obrigado ao Marco Antônio Vila, Roberto Podival, Reinaldo Azevedo. Voltaremos na semana que vem. Muito obrigado. Obrigado.